Segura, Cris! Segura! Dá tchau, querido! Dá tchau! Uhu! Uhu! Aqui está aí a baixo! Uhu! 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 Just as we got! O que aconteceu? Eu vou arrumar o que foi. Que show! Está gravando. Uh, apagou. Estou gravando tudo, hein? Olha os ricos. Vai poder se apagar os negócios, né? Essa parte a gente corta e não põe no YouTube. Ah, 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 ah. Tchau, tchau. Basta, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.